É isso aí, seu Rafael Rodrigues e o Hugo Bronzoni, atleta de Arasatuba que a gente já mostrou aqui no programa, foi campeão pan-americano de karatê no México, gente, e além de talento para o esporte, o que mais chama atenção nele é o comprometimento que ele faz esse esporte, né? Bora ver a reportagem aqui na tela. Seja dentro ou fora do tatame, Hugo é a disciplina em pessoa. O atleta de apenas 13 anos já é conhecido no meio esportivo por várias conquistas. São incontáveis pódios e medalhas até agora. A mais nova realização do Karateka ter sido campeão pan-americano de karatê no México. Eu participei da categoria sub-14, masculino, e o preparo foram dois anos, na verdade, que eu estava treinando para a classificatória para o sul-americano, principalmente para o pan-americano, que era meio inesperado participar. Ele ganhou a disputa representando Arasatuba e também a seleção brasileira. E a vitória, em abril deste ano, no campeonato sul-americano no Equador, foi o que classificou o atleta para mais essa etapa. Bom, eu tive que ganhar a classificatória aqui no Brasil, que classificamos dois atletas por categoria. Depois desses dois, eu tive que participar do sul-americano, peguei o pódio, peguei em primeiro lugar e participei do pan-americano. Talento aqui é algo inquestionável. Hugo nasceu para o Karatê e respira o esporte praticamente 24 horas por dia. Duvida? Entre os estudos e os afazeres diários, lá está o adolescente, junto com o irmão mais novo, na academia, preparada pelos pais, dentro de casa. É como se fosse a tarefa que o professor manda, né? Ele manda a tarefa, se você não fizer em casa, não der continuidade em casa, ele não prospera. Então, a gente achou muito importante abrir um espaço desse para eles, para que diariamente eles treinem, né? Para não perder o foco, a concentração, para ter disciplina. E isso a gente implantou faz uns três anos, mais ou menos, e vem dando certo. Treinar mais umas horinhas ou conquistar mais um campeonato não é um mero capricho para o atleta, e sim prioridade. Ele não desiste, se dedica ao máximo. Vai lá e prova que é capaz. A gente aumentou o comprometimento dele, ele cresceu cada vez mais, inclusive o pódio não se repetiu do sul-americano nenhum, somente ele mesmo conseguiu repetir, ainda sendo campeão novamente. Quando ele entrou na competição, ele já entrou bem diferente, ele entrou muito mais forte do sul-americano, tanto é que ele foi campeão, né? E os atletas que conseguiram uma boa classificação na questão do sul-americano, acabaram não conseguindo menos o êxito. E o que significa esse esporte na sua vida? Antes era só uma atividade normal, que eu fazia assim só por diversão, agora ele é bem mais do que isso. E eu vivo isso, né? Você tá louco, moleque, é um monstro! Parabéns, garotinho! E aí E aí E aí E aí E aí